Sistema Único de Saúde vai ampliar o acesso ao tratamento contra o cigarro. O atendimento será levado para cerca de 30 mil unidades em todo o país. Só este ano serão investidos 12 milhões de reais no combate ao tabagismo. E veja também, o acordo vai facilitar o saque do FGTS de presos que trabalharam com carteira assinada. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Governo garante que não vai faltar energia elétrica durante a Copa do Mundo. A segurança do abastecimento de energia elétrica está garantida. Financiamentos ao médio produtor rural já somam 6 bilhões e 400 milhões de reais. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Uma ajuda para quem quer parar de fumar. O Sistema Único de Saúde vai ampliar o acesso aos tratamentos contra o tabagismo, levando atendimento para cerca de 30 mil unidades em todo o país. O objetivo é reduzir de 15% para 9% o número de fumantes no Brasil. A dona de casa, Davina Oliveira, tem 50 anos e fuma há mais de 30. Ela começou a sentir as consequências do tabagismo e decidiu procurar ajuda. Já dei duas crises já, com falta de ar. E agora eu decidi por mim mesma que eu tenho que parar. Então, para mim, o cigarro tem me causado muito mal. Não só a mim, a minha família também, minhas netas, minha filha. Para ajudar pessoas como ela a deixarem o vício, o Ministério da Saúde vai ampliar o acesso aos tratamentos do SUS, o Sistema Único de Saúde contra o Fumo. No ano passado, 175 mil pessoas receberam atendimento para tratar do tabagismo em mais de 1.100 cidades. O Ministério da Saúde quer aumentar em até 10 vezes o número de unidades de saúde como essa que oferecem tratamento aos fumantes. Com isso, a expectativa é reduzir de 15% para 9% o índice de brasileiros que fumam até 2022. Hoje, 3 mil unidades do SUS oferecem o tratamento. A ideia é elevar esse atendimento para 30 mil unidades em mais de 5 mil municípios do país. O investimento inicial será de 12 milhões de reais, mas os recursos podem alcançar a marca de 60 milhões de reais, dependendo da quantidade de unidades que aderirem ao tratamento. O tratamento é gratuito e padronizado. Nesse centro de saúde, que fica no Distrito Federal, são atendidos cerca de 20 dependentes de cigarro por mês. Eles recebem apoio psicológico, terapêutico, além de medicamentos. O tratamento consiste em 5 semanas. O paciente vem, a gente tem uma data da inscrição, uma vez por mês. Ele vem, se inscreve no tratamento, a gente faz uma entrevista com ele motivacional, esse primeiro contato. A gente faz uma primeira reunião com ele para explicar como é o tratamento. E aí ele sai daqui com o dia e a hora do tratamento dele marcado. Aí inicia-se o tratamento com quatro sessões de terapia de grupo e uma consulta individual com a médica. O fumo é um dos principais fatores de risco para ocorrência de doenças, especialmente das vias respiratórias e dos pulmões. A estimativa é que o tabagismo provoque a morte de cerca de 200 mil pessoas por ano no país. Quanto mais pessoas procurarem o tratamento, maior vai ser a chance do indivíduo parar de fumar. E diretamente nós vamos encontrar um índice bem menor de pessoas com doenças relacionadas ao tabaco. Para que as unidades de saúde tenham acesso ao tratamento, é necessário que o gestor municipal faça o cadastro no Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade pelo portal do Ministério da Saúde. A Anvisa liberou hoje a distribuição de todos os lotes dos alimentos com soja da marca ADES produzidos em Pouso Alegre, Minas Gerais, exceto o suco de maçã. A decisão da agência é baseada em um relatório da Vigilância Sanitária Estadual. De acordo com a inspeção dos fiscais, o consumo dos alimentos produzidos no local não representa risco. No mês passado, a linha de produção havia sido suspensa pela Anvisa por causa da contaminação de um lote de suco de maçã com produtos de limpeza. Hoje o ministro de Minas e Energia falou sobre as condições de abastecimento de energia elétrica no Brasil. Edson Lobão garantiu que não vai faltar energia durante os jogos da Copa das Confederações neste ano e da Copa do Mundo em 2014. O ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, assegurou hoje que o Brasil está em uma situação segura com relação ao abastecimento de energia elétrica durante a Copa do Mundo. Não há risco de racionamento ou de falta de energia no Brasil. Não existe risco de desabastecimento durante a Copa das Confederações este ano nem na Copa do Mundo no próximo ano. A segurança do abastecimento de energia elétrica está garantida. O ministro de Minas e Energia lembrou que o nível dos reservatórios estava baixo em dezembro, mas disse que a situação foi superada. Segundo Edson Lobão, nos últimos 10 anos o Brasil aumentou em quase 50% a capacidade de geração de energia, passando de 80 mil para 123 mil megawatts. Neste ano de 2013, estamos agregando 8.500 megawatts de energia nova no sistema, dos quais 2.116 já entraram em operação até o mês de março. É um volume impressionante, que nos permite ter sempre uma reserva de segurança. A Receita Federal liberou nesta segunda-feira a consulta a lotes de restituição do Imposto de Renda do ano passado e também dos anos de 2011, 2010, 2009 e também 2008. Os valores serão creditados no dia 15 de abril aos contribuintes. Para saber se tem direito à restituição, basta acessar o site da Receita Federal. No programa Café com a Presidenta desta segunda-feira, Dilma Rousseff falou sobre as medidas de combate à seca no semiárido nordestino e no norte de Minas Gerais. Na última semana foram anunciados mais R$ 9 bilhões em ações de enfrentamento à seca. Nós estamos investindo R$ 32 bilhões nessas obras. São barragens, canais, adutoras, estações elevatórias, sistemas de abastecimento de água que beneficiam os municípios e os estados da região nordestina. Nós novamente apresentamos aos governadores novas medidas de R$ 9 bilhões. Então, esses R$ 9 bilhões são recursos novos que se somam aos R$ 7,6 bilhões já liberados, totalizando, portanto, quase R$ 17 bilhões que são destinados ao enfrentamento imediato dos efeitos da seca. Protegendo os agricultores, ampliando mais o acesso à água, ofertando alimentos para os rebanhos, dando apoio aos municípios, ampliando o crédito emergencial, renegociando a dívida dos agricultores afetados pela seca, simplificando e acelerando o repasse dos recursos federais para os estados e para os municípios. E a seca, que atinge o semiárido brasileiro, é considerada uma das piores dos últimos 50 anos. As chamadas obras estruturantes, como canais e adutoras, estão ajudando a levar água para a região. 22 milhões de pessoas estão hoje no semiárido brasileiro, que inclui o norte de Minas Gerais e os estados do Nordeste. Sem água, os agricultores têm prejuízos na lavoura e os pecuaristas acabam perdendo o rebanho. Para fazer com que as pessoas que vivem no semiárido não dependam apenas da chuva, o governo está apostando na construção de adutoras. As adutoras fazem parte das chamadas obras estruturantes do governo federal para acabar com o problema de abastecimento de água durante a seca no semiárido nordestino. A principal delas é a transposição do Rio São Francisco. Ela também é peça-chave para garantir o funcionamento das adutoras. Funciona assim. A obra no Velho Chico leva água até um determinado ponto das regiões, que enfrentam problemas por causa da estiagem. Mas não é o suficiente para abastecer todo o semiárido, que tem mais de 980 mil quilômetros quadrados. É aí que entram as adutoras, que transportam essa água para os outros pontos do semiárido nordestino e abastecem açudes e barragens, que funcionam como reservatórios. Com essas obras, nós teremos, através do Rio São Francisco, através das obras de transposição, como se fosse uma torneira de reserva. Quando um desses barragens, um desses açudes está diminuindo o seu nível de água, imediatamente, através dessas obras de transposição, a gente começa a abastecer e permite que se mantenha água nessas barragens. O resultado dessas obras já começa a aparecer. Em Serra Talhada, Pernambuco, a conclusão do primeiro trecho da adutora do Pajeú, inaugurada recentemente pela presidenta Dilma Rousseff, evitou a falta de abastecimento no município, levando água para 90 mil famílias. Essa obra não vai terminar aqui. Nós iremos investir aqui de forma substantiva, porque um país como o nosso não pode ter esse tipo de relação com a seca que nós tivemos até hoje. Essa não é a única obra que já começa a abastecer as áreas mais remotas do semiárido nordestino. O canal do Sertão Alagoano, em Alagoas, o sistema adutor de Piaus, no Piauí, o canal da vertente litorânea, na Paraíba, e a adutora do algodão, na Bahia, são outros exemplos de obras estruturantes que prometem acabar de vez com os efeitos causados pela estiagem no Nordeste. É o que a presidenta Dilma Rousseff explicou durante a reunião da Sudene, a superintendência do desenvolvimento do Nordeste, em Fortaleza, na semana passada. Nós temos tido um cuidado todo especial no que se refere ao que nós chamamos ações estruturantes relativas à oferta de água. Seja barragens, seja adutoras, estações elevatórias e todas as formas de construir aqui na região um nível de segurança hídrica mais apurado, mais efetivo, de grande durabilidade. Além das adutoras, canais, barragens e sistemas de abastecimento vão garantir água para o semiárido, que convive com a estiagem, um fenômeno natural da região. A seca é um fenômeno que nós temos de conviver com ele, assim como países que vivem na região mais setentrional do mundo ou na região mais meridional do mundo, convivem com os invernos de forma intensa todos os anos. Nós, do governo federal, não poupamos esforços. Não poupamos nem esforços nem recursos. Para minorar o impacto e os efeitos da seca sobre as populações atingidas por ela. Mais renda e emprego no campo. Quase 7 milhões de reais serão investidos nesta safra para as atividades do médio produtor rural brasileiro. Quase 50% a mais em relação ao período anterior. Os recursos ajudam produtores como Leandro a ter mais rendimento com o campo. É essencial porque você se capitaliza, o juro é barato, você compra insumos com preço mais acessível, tua margem de lucro aumenta na propriedade. Realmente, todo mundo, todos os meus colegas produtores, eles gostam dessa linha de crédito. De julho de 2012 até janeiro deste ano, os financiamentos por meio do programa de apoio ao médio produtor rural somaram 6 bilhões e 400 milhões de reais. Esse número representa um aumento de 49% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram liberados 4 bilhões e 300 milhões de reais. Esse dinheiro assegura o emprego no campo e aumenta a renda dos produtores rurais. Médio produtor rural é aquele que tem receita anual entre 160 e 800 mil reais. O Pronamp, programa que apoia este tipo de produtor, financia diversos projetos, como construção, ampliação e reforma das instalações, além de obras para manejo do solo, formação de pastagens e lavouras e aquisição de animais e maquinário. Médio produtor rural continua sendo prioridade de governo, e esse ano a gente também tem propostas de continuar apoiando fortemente essa categoria de produtores, dada a importância que eles têm no cenário da produção rural brasileira. Até janeiro, os empréstimos para investimento pelo Pronamp aumentaram 26% em relação à safra 2011-2012, atingiu 1 bilhão e 600 milhões de reais. Já o crédito para financiamento de custeio teve um salto ainda maior, de 60%, chegando a 4 bilhões e 800 milhões de reais. Para a safra deste ano, o limite de crédito para o produtor aumentou, passando de 400 para 500 mil reais. A taxa de juros também caiu, e agora é de 5% ao ano. O prazo de pagamento é de 8 anos. Com esse conjunto de políticas, você estaria ainda dando, de certa forma, condições para contribuir na tomada de decisão do agricultor, como mencionei, em permanecer, ou eventualmente até incrementar as suas atividades produtivas. O prêmio FINEP de inovação já está com inscrições abertas para este ano. O prazo vai até 8 de agosto. O prêmio será entre 100 mil a 500 mil reais, totalizando cerca de 8 milhões de reais. O prêmio FINEP incentiva e ajuda no reconhecimento da inovação no Brasil. Nove categorias serão premiadas este ano, entre elas micro e pequenas empresas, instituições e instituição de ciência e tecnologia, inventor inovador e tecnologia assistiva. Desde 1998, o prêmio FINEP já reconheceu mais de 500 empresas, instituições e pessoas físicas e ajudou a projetar os contemplados no Brasil e no exterior. No ano passado, foram inscritos 588 projetos. Todos os detalhes estão no site do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Hoje, o aeroporto Antônio Carlos Jobim, no Rio de Janeiro, teve as obras vistoriadas. O Galeão passa por uma ampliação que vai garantir mais qualidade ao usuário. Executadas pela Infraero, as obras têm como objetivo melhorar o serviço prestado ao cliente, seja para o passageiro ou para o transporte de cargas. Segundo o ministro da Secretaria Nacional de Aviação Civil, Moreira Franco, o cronograma das obras está dentro do prazo. Uma parte substancial das obras será entregue para a Copa das Confederações, o edital de concessão será em setembro e o que resta será entregue no primeiro trimestre do ano que vem. Em janeiro deste ano, uma nova área de embarque já foi entregue no Terminal 2, incluindo 32 novas cabines de check-in e uma área de migração com 18 cabines que estão sendo utilizadas pela Polícia Federal. No total, vão ser 800 milhões de reais investidos na melhoria da infraestrutura do aeroporto Antônio Carlos Jobim, o que inclui novas escadas rolantes, elevadores para portadores de necessidades especiais, balcões de check-in e reformas de pistas e pátios. Tudo para o maior conforto do usuário. Essas ações todas estão sendo feitas para garantir ao usuário, ao cliente, a possibilidade de começar a ter efetivamente um serviço adequado. E por que isso? Porque hoje a mobilidade do brasileiro se dá por avião. Antigamente só rico andava em avião. Hoje não. Hoje o avião, ele é o modal de transporte mais eficaz, mais rápido, mais seguro e o esforço que o governo faz é que seja também praticado com preços adequados. Até agora, para um preso poder sacar um fundo de garantia do tempo de serviço, o FGTS, um juiz tinha que liberar o detento para ir a uma agência bancária com escolta. Mas agora, com uma parceria entre a Caixa Econômica Federal e o Conselho Nacional de Justiça, o preso pode indicar uma conta bancária para receber o dinheiro do fundo. O Brasil tem cerca de 550 mil presos. Os dados do Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça apontam que somente no Distrito Federal mais de 12 mil pessoas cumprem pena em regime fechado, semiaberto e em liberdade condicional. Camila, de 22 anos, está entre eles. Hoje trabalha como auxiliar administrativa da FUNAP, Fundação Amparo ao Trabalhador Preso em Brasília. Quando nós estamos privados da liberdade, isso tira os nossos sonhos, interrompe os nossos sonhos por um momento. Então, a liberdade é o momento mais esperado de todos. Quando um detento do regime fechado precisa sair do presídio, o aparato de segurança é grande. O deslocamento depende de autorização judicial e de escolta policial. Nesse caso, um dispêndio, por exemplo, porque tem que ter dois ou mais agentes que tem que acompanhar esse interno. No caso aí, de sair para qualquer lugar também, o mesmo procedimento. Tem que ter uma escolta, tudo isso aí, para resguardar, né? Até, inclusive, a própria responsabilidade do Estado. Pelo menos para sacar os recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, aquele preso em regime fechado, que já trabalhou com carteira assinada, não vai mais precisar ir até uma agência bancária. Um acordo de cooperação assinado nesta segunda-feira entre o Conselho Nacional de Justiça e a Caixa Econômica Federal vai facilitar a operação. Cerca de 27 mil presos em todo o país devem ser beneficiados. Cada estabelecimento prisional vai arrolar mensalmente quais são os beneficiários desse Fundo de Garantia e mensalmente o juiz vai se certificar e dizer olha, esse sujeito está apto a receber esses valores e vai encaminhar essa documentação para a Caixa Federal. Pelo acordo firmado nesta segunda-feira, o Conselho Nacional de Justiça vai encaminhar o pedido de saque do FGTS à Caixa Econômica Federal. A instituição, então, vai analisar caso a caso se o valor da conta vinculada do fundo pode ser depositado em uma conta bancária indicada pelo preso. O preso precisa estar fora do sistema do FGTS por pelo menos três anos, ser aposentado ou ter o trabalho avulso suspenso por 90 dias ou mais, ter falecido, o que beneficia um dependente dele, ter sido demitido sem justa causa, o trabalhador ou dependente ter AIDS, câncer ou ser doente terminal ou ter mais de 70 anos. Também trabalhando pela reinserção desse apenado de volta aí à sociedade, trazendo para ele não só um recurso, com certeza muito necessário, mas também uma eventual bancarização dele na volta de sua vida social. Esta é a edição do NBR Notícias fica por aqui. Para você, uma boa noite e a gente se vê amanhã. Até lá. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto